Este é mais um programa Meeplemaniacs, um oferecimento Funbox Jogos e Bazaar Magic. Salve, salve, Meeplemaniacos! Eu sou o Lucas Andrade Luquita e este é o Tutorama, o programa em que você aprende um jogo de tabuleiro passo a passo. Neste episódio você vai aprender a jogar Imperial Settlers, um jogo onde quatro povos, romanos, japoneses, egípcios e bárbaros descobrem uma nova terra, mas eles logo logo vão perceber que esse território é pequeno demais para todos eles. Aprenda a jogar Imperial Settlers no Tutorama! Na preparação de uma partida de Imperial Settlers, nós vamos colocar o tabuleiro de pontuação no centro da mesa, o marcador de rodadas na posição da primeira rodada, e cada jogador vai pegar um marcador de pontos conforme a sua civilização. Eu vou usar a orientação do manual de fazer aqui a demonstração usando os romanos e os bárbaros. Os romanos são vermelhos e os bárbaros são verdinhos. Colocamos aqui no espaço zero. Nós vamos embaralhar as cartas do baralho comum, que são essas que tem o verso azul, e deixar esse baralho em fácil alcance dos jogadores. Cada jogador vai escolher uma das quatro facções. Nós temos aqui os egípcios, os japoneses, os bárbaros e os romanos. Cada facção tem habilidades diferentes. O manual sugere, como eu já falei, que numa primeira partida a gente utilize os romanos e os bárbaros, porque as cartas são um pouco mais simples. Pegamos então o tabuleiro da minha facção. Cada facção possui um baralho próprio, sempre com os versos diferentes. Então aqui os romanos, o verso vermelho, e os bárbaros, o verso verde. Eu também vou embaralhar as cartas da minha facção e deixar próximas da minha área de jogo. Vamos deixar também em fácil alcance as moedas, os marcadores de comida, madeira, pedra, os trabalhadores, os marcadores de escudo, os marcadores de destruição, e os marcadores que a gente utiliza para multiplicar os nossos recursos se forem necessários. Apenas um marcador de defesa é necessário para cada jogador. Foram colocados vários aqui, já pensando em algumas expansões. O primeiro jogador pega o seu marcador. E começando com o primeiro jogador, cada jogador vai comprar duas cartas do baralho comum e duas cartas do baralho da sua facção. Então a mão inicial de cada jogador é formada, duas cartas comuns e duas cartas da sua própria facção. O jogo consiste de cinco rodadas, divididas em quatro fases. A fase de observação, onde os jogadores adquirem novas cartas. A fase de produção, onde os jogadores recebem recursos, trabalhadores, fichas de pilhagem, entre outras coisas. A fase de ação, que é a fase principal de cada rodada, onde os jogadores usam as cartas, recursos, trabalhadores, para realizar ações, expandir seus impérios e ganhar pontos de vitória. E a fase de limpeza, onde os jogadores descartam todos os recursos, trabalhadores, ouro e fichas que foram ou não usadas. Na fase de observação, cada jogador compra a carta do topo do seu baralho. Então o jogador romano vai comprar a carta do topo do seu baralho da facção dos romanos. Vai colocar essa carta na mão. E o jogador dos bárbaros vai fazer a mesma coisa. Então, claro, cada jogador faz isso para o seu baralho de cada facção. Nós vamos comprar do baralho comum o número de cartas igual ao número de jogadores mais um. Como eu estou simulando uma partida entre dois jogadores, então eu vou comprar três cartas do baralho comum, aquele de fundo azul. Nós vamos deixar as cartas para cima. E o primeiro jogador vai escolher uma dessas cartas e vai também colocar na sua mão. Em sentido horário, o próximo jogador também vai escolher uma carta. E vai colocar na mão. A carta que sobrou é descartada sem efeito algum. Nós vamos fazer a mesma coisa mais uma vez. Número de jogadores mais um. Vamos revelar cartas do baralho comum. E dessa vez, o último jogador é que vai ser o primeiro a escolher. Então se eu comecei com os romanos, agora o jogador bárbaro vai escolher uma carta. Vai colocar na mão. O jogador dos romanos também vai escolher uma carta. Colocar na sua mão. E a carta que sobrou também. Descartada sem efeito. Não existe limite para o número de cartas que o jogador pode ter em mãos. Lembrando que as cartas ficam mantidas em segredo dos outros jogadores. Na fase de produção, os jogadores recebem vários bens disponíveis, como os recursos, os trabalhadores. E esses bens podem vir de vários locais diferentes. Eles podem vir do seu tabuleiro de facção. Então aqui, por exemplo, eu receberia dois trabalhadores, um marcador de pilhagem, um marcador de defesa, uma madeira e uma pedra. Também posso receber através dos acordos que foram feitos. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então aqui eu tenho um acordo que eu recebo pedra. E também dos locais de produção, que são as cartas colocadas no local de produção. A gente também vai ver as cartas em detalhe. Então aqui eu receberia dois trabalhadores. Algumas cartas ainda permitem que como produção você receba uma carta. E aí pode ser do baralho comum ou do seu baralho de facção. A não ser que a carta especifique. E existem cartas ainda que podem dar pontos de vitória. A estrelinha é o ponto de vitória que você marca na hora no tabuleiro de pontuação. Os outros bens são pegos do estoque geral. Então só relembrando. Dois trabalhadores. Um marcador de pilhagem. Um marcador de defesa. Uma madeira. Uma pedra. E isso veio da produção da minha facção. Mais os acordos que nós temos. Mais uma pedra. E os locais de produção que a gente tem. Que aqui as barracas me dariam mais dois trabalhadores. Tudo que a gente recebe no começo da fase de produção. Tem que ser gasto nessa rodada. Porque senão vai ser descartado. A única coisa permanente são as cartas que você compra. Como o bônus aqui na produção. Ou os pontos de vitória. A fase de ação é a fase principal do jogo. Onde os jogadores realizam as ações para construir ou destruir locais. Fazer acordos. Ativar locais de ação. E trocar trabalhadores por recurso. Antes de falar de cada ação possível aqui na fase de ação. Eu quero explicar como é que você vai utilizar as cartas. E como você vai colocar as cartas aqui ao redor do seu tabuleiro da facção. Quando você utiliza uma carta para fazer um acordo. Você viu no exemplo anterior. Que os acordos a gente coloca aqui em cima. Com a carta virada. Deixando apenas a parte superior azul. Mas quando você vai colocar um local em jogo. Você precisa respeitar algumas coisas. Primeiro. Se você vai colocar uma carta da sua facção. As cartas de facção são colocadas à esquerda. E as cartas comuns são colocadas à direita do seu tabuleiro. E temos também que ver o tipo de carta. Os locais de produção devem ser colocados na linha mais acima do tabuleiro. E a gente vai identificar o local de produção. Porque nas ilustrações não tem estrada para cima. A estrada só para baixo. Então fisicamente essa carta só poderia vir no topo. Daqui para cima não acontece nada. Nós temos locais de habilidades. Que devem ser colocados na fileira do meio. E a gente vai reconhecer esses locais. Porque eles tem estradas nas quatro direções. Esse aqui no caso é uma carta de facção. Então você lembra. Ela vem para o lado esquerdo. Na fila do meio. Por último. Nós temos os locais de ação. Que devem ser colocados na fileira inferior. E a gente reconhece essas cartas. Porque elas não tem estrada para baixo. Essa é uma carta comum. É um local de ação. Então na última fileira. Do lado direito. Vamos conhecer um pouco mais as cartas de Imperial Settlers. Cada carta tem duas ou três utilizações diferentes. Dependendo se for uma carta comum. Ou uma carta de facção. E uma das utilizações mais comuns. É você efetivamente. Colocar este local em jogo. No caso. Colocar aqui no seu tabuleiro. Então esta carta aqui por exemplo. Ela tem um custo. O custo para construir. É sempre no canto superior esquerdo. Esta aqui então. Eu pagaria duas madeiras. E colocaria no meu tabuleiro. Vamos lembrar que é uma carta de produção. Não tem estrada para cima. E é uma carta comum. Então eu colocaria. A direita. Na fileira superior. Uma outra utilização. Que você encontra nas cartas de facção. São os acordos. Que você já viu. A gente coloca esta carta em jogo. Virada. Com esta parte aqui para cima. Embaixo do seu tabuleiro. Para receber. Este benefício aqui. Na hora que você coloca. E também. Em cada fase de produção. E uma outra possibilidade ainda. Em algumas cartas. É você destruir esta carta. Para obter. O benefício aqui. No canto inferior. Direito. Então neste caso. Eu destruiria esta carta. Para ganhar. Um ponto de vitória. E uma moeda. Preste atenção também. Que as cartas. Têm a sua habilidade de escrita. Esta aqui por exemplo. Na fase de produção. Ela é uma carta de produção. Fornece um trabalhador. E uma moeda. Perceba também. Que as cartas. Tem um valor. Em pontuação. Ao final da partida. Conforme os locais. Que você tem em jogo. Isso aqui fornece. Pontuação. E algumas cartas. Também tem bônus. De construção. Ou seja. Na hora que você. Constrói. Aquela carta. Você também ganha um bônus. Aqui no caso. Um alimento. As cartas também. Tem coloração diferente. Aqui na esquerda. Na metade aqui inferior. Porque algumas cartas. Dão bônus. Conforme o número de cartas. Dessa cor que você tem. Agora que você já conhece. As cartas. E como a gente as coloca. Aqui no tabuleiro. Vamos ver as ações possíveis. Da fase de ação. A primeira ação possível. É. Construir um local. Para isso. Eu vou escolher. Uma das cartas. Na minha mão. Vou pagar o custo necessário. Aqui no canto. Superior esquerdo. Uma madeira. E uma pedra. E vou colocar a carta em jogo. Conforme a disposição. Que a gente já viu. Quando a gente constrói. Um local. De produção. A gente imediatamente. Já ganha. Aquele benefício. Então no caso. Eu recebo. Na hora. Um marcador de pilhagem. É uma carta comum. É uma carta de produção. Vem aqui. Vamos lembrar também. Essa carta a gente viu. Há pouco tempo. Que algumas cartas. Tem um bônus de construção. Você recebe. Esse bem aqui. Na hora que você constrói. E também. Acumula. Com a produção. Então quando eu colocar. Essa carta em jogo. Eu já ganharia. Dois alimentos. Só que aí. Na fase de produção. De cada rodada. Eu ganho apenas. Um alimento. Com essa carta. Nas cartas de facção. Você vai ver. Esse símbolo aqui. Como custo. De construção. Então aqui. Eu preciso. Pagar. Uma pedra. E essa casinha aqui. Quer dizer. Que eu preciso. Já ter algum local. Construído. No meu império. E como custo. De produção. Eu vou. Descartar. Estou pagando. Esse custo aqui. Descartando uma carta. Então para colocar aqui. Os armazéns. Paguei uma pedra. Descartei uma carta. Coloquei o armazém. Aqui na área. Das habilidades. A gente vai ver. Mais para frente. Que algumas situações. Alguns locais. Podem estar virados. O que a gente chama. De fundação. E para pagar. Esse custo aqui. Eu posso também. Descartar uma fundação. A gente também. Pode descartar. Como custo. Da construção. De uma carta de facção. Um local. Que já tenha sido. Ativado. Vou falar sobre ativação. Já já. E quaisquer fichas. Ou marcadores. Que estejam em cima da carta. Também são descartados. Para fazer um acordo. Nós precisamos. De uma carta. De facção. As cartas comuns. Não possuem acordo. Nós vamos escolher. Então. Uma carta. Vamos pagar. Uma comida. Colocar a carta. Embaixo. Do nosso tabuleiro. De facção. Imediatamente. A gente já. Recebe. O benefício. Aqui do acordo. No caso. Uma pedra. Lembrando. Que no começo. De cada fase. De produção. A gente vai receber. Esse bem aqui. Do acordo. Não há limite. Para quando há de acordos. Que a gente tem. A ação. Destruir. Permite. Que eu destrua. Uma carta. Comum. Da minha mão. Para isso. Eu escolho. Uma das cartas. Digamos. Essa aqui. Eu preciso. Ter. E descartar. Uma ficha. De pilhagem. Depois. Eu vou pegar. Os recursos. Indicados. Aqui no caso. No canto. Superior. Direito. Eu recebo. Dois. Trabalhadores. E. Efetivamente. Descarpo. A carta. Ou eu poderia ainda. Destruir. Um dos locais. Comuns. De algum oponente meu. Tem que ser um dos locais. Comuns. Desses. A direita. Mas. Eu preciso. Para isso. De. Dois. Marcadores. De pilhagem. Eu coleto. Os recursos. Colocados. Aqui na carta. E eu. Viro. A carta. Eu destruí. Esse local. E esse local. Agora. Passa a ser conhecido. Com uma. Fundação. O jogador. Que teve. Esse local. Destruído. Recebe. Uma madeira. Foi o que sobrou. Da destruição. Que eu causei. Madeira. Existe uma exceção. Para o jogador. Japonês. Porque as cartas. De facção. Dos japoneses. Também. Tem. Espólio. Então. Na ação. De destruir. O jogador. Japonês. Pode. Tanto. Destruir. Uma carta. De facção. Da sua mão. Ou ainda. Uma carta. De facção. Do império. Japonês. Também. Pode ser alvo. Lembrando. Essa é uma exceção. Apenas. Para o jogador. Japonês. Para as outras facções. Você pode destruir. Apenas cartas. Comuns. Ou no império. Ou na sua mão. Durante a fase. De produção. Cada facção. Recebe. Uma dessas fichas. De defesa. Essa ficha. Durante a fase. De ação. Qualquer momento. Do seu turno. O jogador. Pode colocar. Em um local. Comum. Para. Proteger. Esse local. Isso faz com que. Na hora que o inimigo. Vai destruir. Esse local aqui. Ele precisa gastar. Uma ficha de pilhagem. A mais. Se o local. For destruído. A ficha de defesa. Volta para o estoque geral. Fichas de defesa. Também. Não podem ser. Tiradas. De um local. Para o outro. Na ação. Ativar um local. Nós vamos. Escolher um local. Para ser ativado. Nós vamos pegar. Os tipos. E as quantidades. Necessárias. Para ativar esse local. Então aqui no caso. Eu preciso gastar. Um trabalhador. Para conseguir. Dois de comida. Então eu pego. Esse recurso. Coloco aqui na carta. Como um lembrete. Que ela já foi ativada. Porque as cartas. Só podem ser ativadas. Uma vez. A cada rodada. A não ser que a carta. Especificamente. Permita isso. E utilizo a ação da carta. Que é ganhar. Duas comidas. Na outra ação possível. Que está no tabuleiro. De cada facção. É. Gastar trabalhadores. Para conseguir. Recursos ou cartas. Então nós gastamos. Dois trabalhadores. Para conseguir. Ou uma madeira. Ou uma pedra. Ou uma comida. Ou uma carta. Pode ser comum. Ou de facção. E essa ação. Pode ser utilizada. Várias vezes. Um lembrete importante. É que as fichas de ouro. As moedas de ouro. Podem ser utilizadas. No lugar de qualquer recurso. Madeira. Pedra. Ou comida. O inverso. Não é válido. Na fase de limpeza. Os jogadores. Podem utilizar. Habilidades de armazenamento. Cada facção. Por exemplo. Permite um armazenamento diferente. Os bárbaros. Permite que você. Armazene. Qualquer número de. Trabalhadores. Os egípcios. Permitem que você. Guarde. Qualquer número de moedas. Japoneses. Você pode guardar. Qualquer número de comida. E os romanos. Permite que você. Guarde. Qualquer número de marcadores. De pilhagem. Existem ainda cartas. Que tem habilidades. De armazenamento. Depois disso. Os jogadores. Descartam. Todos os recursos. Os trabalhadores. Fichas de defesa. Bens. Tudo que foi. Utilizado. Para ativar a locais de ação. E todos os outros bens. Que sobraram. As cartas na mão. Ficam na sua mão. O marcador. De primeiro jogador. É passado. Para o jogador. À esquerda. E movemos. O marcador. De rodadas. Para o próximo espaço. Importante. Na última rodada. Não acontece. A fase de limpeza. Até porque. Os bens. São utilizados. Para resolver. Desempates. No final. Das cinco rodadas. Cada jogador. Vai calcular. A sua pontuação final. Cada local comum. Vale um ponto. E cada local. De facção. Vale dois pontos. Lembrando. Que as próprias cartas. Já indicam isso. Pela quantidade. Aqui. De estrelinhas. Nós ajustamos. O marcador. De cada facção. De acordo. Vários pontos. Já são marcados. Durante a partida. E existe essa pontuação final. Conforme os locais. Em caso de empate. O jogador. Com a maior quantidade. De recursos. Ou trabalhadores. Sobrando. É o vencedor. Se ainda houver empate. Vamos para o segundo critério. Que é o jogador. Com a maior quantidade. De cartas na mão. e também aos nossos programas. O Radiocast. E o Pocketcast. Com os e-mails da galera. Notícias. Entrevistas. E muito mais. Eu sou o Lucas Andrade. Luquita. E a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Abraços analógicos. Música. Música. Legenda Adriana Zanotto